Foram montanhas? Foram mares? Foram os números? Não sei. Por muitas coisas singulares não te encontrei. E te esperava, e te chamava, e entre os caminhos me perdi. Foi nuvem negra, maré brava, e era por ti. As mãos que trago, as mãos são estas. Elas sozinhas te dirão, se vem de mortes ou de festas, meu coração. Tal como sou, não te convido a ir para onde eu for. Tudo que tenho é haver sofrido pelo meu sonho alto e perdido. E o encantamento arrependido do meu amor. E o encantamento arrependido do meu amor.